Rapaziadinha, deu tudo certo, mano. O papel assinado, piquezinho feito. Já é meu. É isso. Mãe, já é meu. Já era. É tudo... Meu. Já era. Já é meu. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando mesmo. Tipo, eu comprei meu primeiro apartamento, rapaziada. Vocês não tá ligado. Meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Léo da Morte. É o seguinte, rapaziada. Hoje estou aqui na Vanguard, aqui na minha cidade, mano, de Londrina. Onde, mano, vende vários apartamentos, tá ligado? E hoje, mano, eu juro por Deus. Eu vou comprar o meu primeiro apartamento, rapaziada. Aê, esqueça. Esqueça tudo, mano. Mano, você vai mandar muito. Letícia, eu vou comprar meu primeiro apartamento hoje. Vai ser muito massa. Essa, porque, tipo, eu não sei, eu nem sei o que eu falo. Eu também não. Parabéns se isso dá certo, porque isso vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, de verdade, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu falo assim, já deu certo. Porque tudo que eu coloco na minha cabeça, eu penso que já deu certo. Tá ligado? Eu oro pra que dê certo mesmo. Mas, mano, na minha cabeça já tem que ter dado certo. Exatamente. Mano, eu tô muito ansioso. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona pra comprar um apartamento, pra tentar comprar um apartamento. Eu vou mostrar ali os apartamentos que tem e tudo mais. Meus pais já estão ali. Minha mãe, meu pai. Minha irmã também veio. Meu irmão. Mano, eu chamei minha família inteira, tá ligado? Porque eu, de verdade mesmo, eu não entendo muito. Não entendo nada de apartamento, como que faz pra comprar. E eu sou um pouco perdido. Não vou mentir. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona toda a burocracia de comprar um apartamento. Tá ligado? Eu não entendo nada. Tá ligado? Eu não sei como pra pagar, não sei como que compra, não sei onde que eu escolho, eu não sei nada. Mano, bora nessa. Você tá maluco, rapaziada. Olha isso, mano. Eu vou entrar lá, vou mostrar pra vocês o apartamento que tem e tudo mais. Mano, tô ansioso demais. Ó, você pode ver ali que tem bastante gente lá dentro. São só pessoas importantes. Tipo, acabou de lançar um apartamento desse, tá ligado? Então, são pessoas selecionadas que compram o apartamento hoje. É tipo, na planta, tá ligado? Mas eles vão explicar pra vocês. Oi, mãe. Oi, pai. E aí, Felipão? Eu acho que vai dar certo, hein? Nossa, eu tô ansioso demais, hein, Felipão? Nossa, não. Gente, eu tô esperando esse lançamento tipo assim, faz muito tempo, tá ligado? E hoje chegou o dia pra ver se vai dar certo. E aí, mãe? Ansiosa? Ai, eu tô ansiosa também. Nossa, e aí, pai? Já deu tudo certo, filho? Já deu tudo certo. É desse jeito que a gente pensa, mano. Já deu certo. Então, vamos lá? Porque a gente tava esperando o lançamento igual eu falei pra rapaziada. Ainda, gente, tá na planta, tá ligado? Tipo, só não tem nada. Não tem apartamento. Mas vai construir. Vai construir. Eu tô comprando antes. Isso aqui é o lançamento ainda, tá ligado? São pessoas selecionadas que vão comprar. Então, tô muito feliz. Tomara que dê certo, mãe. Vai dar. Vambora? Vamos, vamos. Mano, vamos nessa. Gente, eu não sei se eu vou poder gravar muito aqui dentro. Vamos só ver aqui. Mano, tem muita, muita gente. Muita beca. Muita gente mesmo. Muita gente comprando. Eu acho que vai, vai, mãe. Muita pessoa chique nesse lugar. Oi, boa noite. Acho que sim. Era pras oito. Pras oito. Ó, o brabo chegou. Paralelo. Beleza? E aí, boneco doido. Rapaziada, esse é o homem que vai fazer eu comprar meu primeiro apartamento, mano. Não, um não. Dois. Ah, tá. Ele já tá querendo comprar dois. Vamos ver. Vamos ver. É hoje, Léo. É hoje? Vamos dançar um pouquinho. Vamos dançar um pouquinho. Pô, gente, que isso? Eu gosto de comprar Porsche. Eu quero comprar uma Ferrari. Ele falou pra mim comprar mais carro. Eu quero comprar dois apartamentos hoje. Meu Deus do céu. Eu quero só ver. Ficioso, né? Aham. Que chique tá aqui. Tá tudo bonito. Legal, hein? Vamos dar tosse. Não, gente, olha isso aqui, mano. Muita, muita, muita gente. Pessoas importantes, tô vendo. Sabe? E você? Não, você é mais rudeza. Ah, sou importante, velho. Ah, eu tava com prazer. Tô me gabando agora. Vamos lá? Vamos. Ó, você me explica aqui, ó. Você vai explicar pra rapaziadinha que eu não entendo nada. Não, deixa comigo. Vou te explicar tudo. Você vai ver tudo hoje. É hoje, né? É hoje. Relaxa. Fechou. Bora, gente? Bora. Rapaziadinho, o bagulho é tão chique que veio uma massa pra gente comer um jantarzinho. Olha isso. Muito bom, né? Gostou? Caca-cola. Mano, a gente tá conversando aqui e já já vai chegar o grande momento. Já já vai chegar. É isso. Já a gente vai sentar. Tô gostando desse negócio que, tipo, primeiros... Primeiro você come, tá feliz. Senão você nem fica fecha o negócio de barriga vazia, tá ligado? Então, mano, vamos comer. Rapaziadinha, depois do grande alimento, eu quero mostrar pra vocês o apartamento, tá ligado? Eu gosto que, tipo, assim, tem a maquete que dá pra ver, dá pra ter uma noção. E depois a Jana ainda vai mostrar em detalhes. Tem os videozinhos. Você tem como mandar esse videozinho pra mim? Ouviu. Tem? Sim. Aí eu coloco aqui pra rapaziadinha ver, não precisa ficar mostrando aí. Você já vê como que vai... Vem o que é, gente. Pra vocês verem o bagulho máximo. Me explica. Vamos lá. Vamos começar pela frente, né, Léo? Uhum. Olha isso, gente. Mano, vocês têm que entender. Isso aqui é como se... É um apartamento mesmo. Vai ser entregue exatamente como tá aqui, Léo. Exatamente? Exatamente. Mas... O que você vê aqui vai ser entregue no apartamento. Jana, vem cá. Vamos lá. A gente tem aqui a entrada deles. Vamos ter esse corte cocheiro aqui. Olha que sensacional, né, Léo? Não, bonito, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu parar direto ali. Olha, eu vou falar... O corte cocheiro que ela tá falando é... Aqui é a rua, certo? É a rua. Isso. Tem a entrada por dentro aqui do condomínio. E você pode parar o carro aqui e descer e já tá lá na frente antes de parar na rua. É isso. Exato. E a vaga de visitante aqui também, ó. Que sensacional. Aqui é a vaga de visitante. Vem pela rua e para ali. Olha que massa. Vem até com o carro, gente. Gente, esse aqui, então, é o... Olha o apartamento. Olha a entrada. É... O que eles falam aqui é igualzinho. É... Até a árvore, gente. Essas árvores assim, ó. Já vêm desse jeito, sabe? Ó. Elas já vêm plantadinhas. Do jeito que tá mostrando aqui. É do jeito que vai vir. O condomínio que vai ter já vem com tudo pronto. Ali, ó, Léo. Vamos mostrar essa parte aqui, ó. Essa lateral. Olha que sensacional aqui. Esse verde todo nessa parte externa, né? Olha isso, gente. Olha o cuidado, essa gentileza. Nossa, isso aqui é a parte da rua. Da rua, exatamente. Que legal. A parte da rua, Léo. Olha isso, gente. Salão de festa. Essa parte eu gosto, hein? Nossa, isso aqui eu gosto muito. Velho, é muito... Prepara o resort, Léo. Prepara. Não, é um resort. Prepara. Rapaziada, eu não tô acreditando. Isso aqui, tipo, vai ser meu, tá ligado? Olha isso. Não, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha isso, gente. Mano, é muito detalhe pra mim mostrar pra vocês, juro. Ó, tem uma quadra de futebol. Tem uma quadra de beat tênis. Também tem um playground. Tem uma academia. Deixa eu dar um zoom ali, ó. Um mirante? Um mirante aqui, Léo. Ó, um mirante pra você poder contemplar todo esse parque. Ah, isso aqui chama mirante. Eu não sei como chama essas coisas. Gente, pra mim é uma sacada. É um mirante, ó. Tipo, você sai da academia e fica vendo toda a parte de playground. Tipo, toda... sei lá, como chama? O parque. O parque, isso. Contempla o parque aqui, ó. A piscina. Olha essa piscina aqui. Olha essa piscina, gente do céu. Eu tô mostrando aqui a maquete pra vocês, mas eu vou deixar o videozinho pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Porque às vezes vocês não estão entendendo, mas pra mim parece que eu tô entendendo. Eu espero que vocês fiquem entendendo também. Mas aqui, ó. Mano, a piscina. Léo, e a praça do fogo aqui, ó. A praça do fogo? Pra você poder fazer... Você vai fazer um uau aqui, Léo. Como? Olha que sensacional aqui, ó. Nesse esquema aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é praça do fogo? Dá uma marguinha ali. Opa! Marguinha? Deixa eu botar. Olha, ali tá podendo. Agora, olha essa parte aqui, Léo. Que churrasqueira privativa. Você vai fazer com piscina. Ah! É um salão de festa com piscina, tipo isso? Isso. Privativo, Léo. Pra você fazer uma festa com os seus convidados, com os seus amigos. Os amigos. Meus amigos é bagunceiro, hein? Tá tudo certo. Meus amigos é bagunceiro. Se me chamar, aí eu consigo reduzir a multa. Ah! Eu também, eu também. Bojo. Gente, olha, mano. Tem uma churrasqueira, então, privativa. Você pode, tipo, ficar na piscina com a sua família, com os seus amigos e fazer um churrasco ao mesmo tempo. Então, aqui vai ser entregue também essa parte muito legal. Sabe ligado? Porque pra dar meu fogo, tem uma academia ali, filho. Ué, essa academia é top, Léo. É massa? Top. Os aparelhos é bom? Profissionais, aparelhos profissionais. Não é furrabinha, não. Coisa fina. Não é barriga em torno, não, pai. É meu pegadinho. Ah! Legal, né, pai? E aí, mãe? Tipo... E sabe aqui uma coisa? Como hoje é o lançamento do apartamento, eu posso escolher o andar que eu quero e as vagas que eu quero. É isso? Exatamente. E a vista que você quer. A vista que eu quero. Tipo, por exemplo, se eu quiser ali, ó, o quinto andar com essa vista pra cá. Vou pegar. Você escolhe. Tipo, se eu quiser lá em cima, eu posso. Se eu quiser ali embaixo, eu posso tudo. Hoje você tá podendo, Léo. Nossa, rapaziada do céu. Eu posso escolher o apartamento, tá ligado? Tipo, por exemplo, ah, eu quero pegar esse aqui, o três, quatro, quinto, sei lá, e ficar com essa vista pra baixo. Eu vou ter toda essa imagem. Toda vez que eu abrir minha janela, eu vou olhar essa imagem aqui, tá ligado? Eu também poderia pegar desse lado, mas aí eu teria a vista pra rua, que não teria nada. Exatamente. E tipo, eu poderia pegar com a vista pra frente, que eu teria a vista da frente do condomínio, mas eu acho que seria legal pegar com a vista pro fundo, né? Com o parque, né? Com a vista do parque. Mais bonita. Exatamente. Nossa, olha isso, gente. A pessoa abriu a janela. Tipo, eu tô aqui, ó. Abriu a janela. Olha aqui, mano. Nossa senhora. É disso que eu tô tentando mostrar pra vocês. É que eu tô comprando ele sem ninguém ter comprado, tá ligado? Aí eu posso escolher o apartamento que eu quiser, a vaga que eu quiser. E eu botei isso aqui, ó. Você tá sendo exclusivo. Nossa, é disso que eu gosto. Essas coisas. Eu sempre tive vontade, de verdade, de comprar um apartamento, mas eu não entendia como que funcionava. Agora você vai entender tudo. Agora eu tô entendendo. Eu quero mostrar pra vocês, gente. Tipo, eu vou tentar explicar também um pouquinho, porque tem muita gente que não entende e também que tem vontade, tá ligado? Não é caro. Eu achava que era coisa absurda por mês. Não é caro. Compensa muito mais você comprar um apartamento a uma longa data. Prazo, né? Um prazo. Um prazo um pouco longo do que você viver de aluguel o resto da vida, por exemplo. Exatamente. Eu acho que compensa mais. Então, tô aqui pra mostrar pra vocês essa conquista que eu quero realizar hoje. E também mostrar pra vocês que não é num bici de cabeça. Eles me explicaram que é, tipo, nossa... É bem flexível. É bem fácil. É bem fácil. E aí, mãe? Nossa, é perfeito, hein? Legal, né? Nossa, linda, linda. Tem de tudo aqui? Sim. Tem até lugar pra capricho brincar, ó. Aqui é... Nossa, tem um playhouse pra cachorro. Se você for o cachorro, você vai malhar, ele fica brincando. Você vai jogar um blitz tênis, você fecha ali, ele fica brincando à vontade. Caramba, é um lugar, um espaço pra... É onde que eu feche. Caramba, que massa, juro. É tudo. Gente, e de verdade mesmo, sabe o que eu gostei? Muita gente pode falar assim, ó. Pega do jeito que eu tô pensando. Pega desse bagulho que eu tô pra falar pra vocês. Gente, todo mundo vai entrar no apartamento juntos. Qual que é o benefício disso? Todo mundo vai tá animado. Não vai ter vizinho chato, que não quer festa. Por exemplo, se você já mora numa rua que só tem vizinho mais velho. Eu entendo eles, porque eles já são mais de idade, já vivem muito na vida e estão cansados. Tá certo, eu entendo. Se fosse um cara com aceso do lado da casa da minha avó também, ia ficar chateado. Sim. Mas eu vejo que aqui, ninguém vai tá chateado de ter comprado um apartamento aqui. Então na hora que lançar esse apartamento, vai tá todo mundo assim, ó. E aí, lançou! Lançou o apartamento! E tipo assim, todo mundo que tá aqui hoje, é o que tá comprando esse apartamento hoje. Então vocês são meus vizinhos, cara. Manda de minhas liga, cara. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Então eu acho que não vai ter um vizinho, tipo, de mal com a vida. Ele vai tá feliz que ele conquistou um apartamento. E eu vejo por esse lado. Um super apartamento. Então eu acho que todo mundo vai tá bem animado. Todo mundo vai querer usar a piscina. Todo mundo vai querer fazer academia. Eu vejo que as pessoas mais ativas. Hã? E a piscina é privativa? Não, eu quero alugar já. Já deixa agendado. Já vão reservar, já? Já deixa agendado. Que eu vejo que esse negócio, todo mundo vai querer alugar. Mas vocês entenderam, gente? Eu acho que não vai ser um condomínio chato. Eles vão querendo, tipo, me divertir. E eu vejo que todo mundo que tá comprando também, quer se divertir. Quer aproveitar o espaço, sabe? É, eu vou ficar, eu vou ficar abraço e não me chamar pra festa. Mano, então é isso, gente. Vou colocar então pra vocês o vídeo do apartamento. Eu espero que vocês gostem. Olha aí. Eu espero que vocês gostem. Então, gente. Agora a gente vai entrar nessa outra salinha aqui pra ver as vagas de garagem. Mano, não tem a sala nem pra cada coisa aqui. Gostei. Isso aqui é que alguém comprou? Outra compra. Vai lá, vizinha. É isso aí. Vai comprar. Bicho Maria. Cadê? Vamos escolher a tua vaga de garagem. Léo. Será que ele já escolheu a minha? Nossa, ele fica desolindo na minha vaga. Vamos escolher antes dele. Vamos ver o que a gente tem disponível aqui. Deixa eu entrar no nosso... Olha, cada grito desse é uma compra? É. Mano, tá gritando muita gente aqui, gente. Vocês não estão ligados. Eles estão comprando vários. Escolhe logo. Eu tenho que escolher o meu. Tipo... Outro? É mentira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Nossa. Vamos lá, o Léo. Vamos pintar também? É. Peguei. Ele acha que é comprido. Vai, 3, 2, 1. Eeeeee! Eeeeee! Não, não, não. Ele está compitindo com nós. Acho que eles compram a cor inteira. Vai, vamos aqui. Léo, vamos lá. Então a gente tem o térreo, tá? Vou ter o térreo, o primeiro subsolo e o subsolo 2. Você tem alguma preferência pra você escolher? Guarda esses carros aí. Eu não sei. Eu queria a vaga, tipo, uma do lado da outra. Vaga paralela. Paralela. Porque, tipo assim, eu não queria colocar um carro aqui, outro aqui. Aí na hora de ficar saindo, ficar manobrando. Beleza. Fechado, então. Seria duas vagas, né? Duas vagas. Uma do ladinho da outra. Então nós vamos aqui para o subsolo 1, tá? Aham. O que eu vou ter de vaga aqui disponível, Léo? Vai ser essa vaga aqui, a 108 e a 108A, que ela é gaveta. Como você não quer a gaveta, nós vamos aqui, ó. Aham. Ah, do ladinho. Isso, exatamente. A 109 e a 110, tá? Que você pode escolher. E eu vou ter a 7677 e essa aqui, ó, Léo. 84 e 85. Então tem essas daqui que são paralelas, essas que são paralelas e essas daqui que são paralelas. Então eu vou chegar com o carro da onde? Da onde que eu venho? Daqui, ó. Não, tipo, ele vai descer daqui? É, exatamente. Ah, então é aqui mesmo. Você vai vir aqui e parar aqui, ó. Ah, então é isso mesmo. Essa é a melhor que tá tendo. Porque essa daqui, ó, é gaveta. É gaveta. Então eu pararia um carro aqui e um carro aqui seria muito ruim. E aqui eu pararia um carro do lado do outro. Exatamente. Uma do lado do outro. Paralela é melhor, né, Léo? Porque daí você não precisa ficar tirando. Tirando e colocando, né? Não, muito bom. Tem um do ladinho do outro. Meu Deus, que era essa animação aí. Você tá comprando o carro a andar inteiro? Vou gritar que eu vou conseguir fazer a vaga paralela. Meu Deus. É uma família. É, né? Fechou, então. Tá escolhida a tua vaga, Léo. Aí, rapaziada, escolhi a vaguinha. Mano, vai ser essa paralela aqui, uma do lado da outra. Pra me parar, tipo, a Porsche. E também, mano, a saber uma do lado da outra. Será que você vir incomoda com barulho? Não, de jeito nenhum. Pode entrar, celerão. Nossa, vai... Não, é que eu tenho um carro de som, você não tá ligado. Só vira o deboche. É. Só vira o deboche. Aham. O último andar vai escutar, é impossível não escutar. Vai disparar todos os alarmes do carro. Não, dispara tudo. Mas eu não vou ligar. Onde? Onde é que você vai? E agora eu quero escolher agora o andar. Quero saber os andares que estão disponíveis pra mim ver o apartamento, porque a vaga já deu certo. Fechou. E agora onde que... Onde que a gente vai escolher agora o andar do... Pra ver onde que... Se não é tão longe, se não é tão baixo. Quero no nível perfeito. Esse aqui é no top. Fechou. Beleza. Bom demais, hein? Bom demais, hein? Rapaziadinha, acabei de escolher, então, o andar que eu vou ficar. Meu, que andar top. Eu vou mostrar pra vocês na maquete, porque vocês vão entender melhor o porquê eu escolhi esse andar. Ah, mas não, porque você não pegou o último. Porque o último não ia chegar nada lá embaixo. As formiguinhas. Ele ia ver as formiguinhas pessoas. Fala aqui, eu escolhi de frente pra esse paraíso aqui, de frente com a melhor vista. E, gente, de verdade mesmo, eu peguei o melhor andar. Ele não é tão alto e não é tão baixo. Eu peguei o oitavo andar. Mostra aqui, nego, onde que seria o oitavo andar na maquete. Esse aqui, ó. Esse daí, então, é o meu. Esse aí, ó. Coloca o dedo aí. Esse aqui, ó. Então, eu teria essa sacada ali. Você vai ter essa sacada. Ó, gente, essa sacada ali é a minha. Esse é o oitavo andar. Porque, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui minha câmera no oitavo andar pra baixo, ó. Eu vou ter essa visão. Olha que visão top. Agora, eu não consigo nem subir lá em cima pra mostrar. Mano, eu não vou enxergar nada. Então, eu achei muito top. Ó, eu peguei esse aqui, mano. Esse aqui, ó. Esse cara... É esse mesmo. É tipo assim, não é nem do lado de lá. É esse mesmo do lado... É desse lado aqui do meu apartamento. É esse aqui. E, mano, olha a visão que eu vou ter, mano. Tipo, vai ser... Eu acho que foi a forma mais fácil de explicar pra vocês o andar que eu peguei. Mostrando aqui com essa visão. Poderia ter pegado o 10, mas eu acho que o 10 não compensaria. Porque, em custo-benefício, é mais caro. Cada andar pra cima é mais caro. E, tipo assim, não precisaria. Tipo, assim, não tem necessidade. Então, meu dinheiro eu não achei. Não achei meu dinheiro pra ficar comprando coisa. Cara, tô vendo a mesma coisa. Oitavo andar eu achei top. E ali em cima, eu acho que ficaria muito pequeno. E aqui embaixo não ficaria a sensação que eu tava no apartamento. Parecia que ia estar no mesmo... No quintal. Aí eu falei, ah, oitavo andar já é alto. Massa, tem medo de altura. Não vou ficar... Eu olho pra baixo e não vou ficar com aquele medo de cair. Gostei. Mano, então é isso, gente. Agora chegou a grande hora de quê? Assinar os papéis, mano. Vamos assinar os papéis? Mano, bora lá. Gente, vai dar tudo certo, mano. Eu tô muito feliz, mãe. Juro. Nossa, eu acho que nem caiu a ficha ainda. Eu acho que ele vai cair a ficha na hora que começar a assinar os papéis. E, gente, já escolhi tudo, tá ligado? Agora é só assinar os papéis e passar o piquezinho. Parabéns. Da entrada. Beijo, meu filho. Isso é exemplo de motivação e inspiração pra muita gente, sabia? Obrigado. E obrigado por trazer a gente aqui, a nossa família, nesse jeito especial pra você. Sério mesmo. Obrigado, pai. Que coisa boa, sabe? Gente, olha. Olha a coisinha. Olha a coisinha. Tita, que legal, né? Isso é um sonho de qualquer pessoa. É, né? Parabéns. Ai, minha gente tinha que ser o Leleu. Sempre ser o Leleu da Rordete. E aí, Felipão? Vem cá. Valeu, mano. Parabéns. Pode dar um beijo pra você? Vai. Ai, mano, vai dar certo, hein? Já deu certo. Já deu, já deu certo. Já deu. Vamos lá assinar? Vamos, então, gente. É agora, mano. O pessoal tá tudo comprando e meus vizinhos já tá tendo casa e tudo mais. Você tá doido, rapaziada. Eu tô sendo doido, moço do céu. É, rapaziadinha. Então, já viemos aqui na salinha de reuniões. Que é aqui onde que a gente vai ensinar todos os contratos. E o valor que eu vou pagar, que ele vai fazer bem baratinho pra mim. Só que é, coisa boa, ele falou. Ó, gente. Aqui tá, mano, o catálogo. E como que vai ser, mano. Eu não tô cansando de ver essa parte. Essa parte aqui ele falou que é uma churrasqueira, gente. De frente da piscina principal. Ou seja, vai ter gente na piscina principal. E eu vou tá fazendo churrasco aqui. Não precisa ser na privativa pra ter um churrasco. Você chegou ali e falou, meu, vamos tomar uma, vamos passar uma carne. Usa aqui e usa a piscina. Mano, muito top. Eu vejo que isso é uma forma de reunir as pessoas de, tipo assim, ficar mais perto, sabe? Não ficar cada um no seu apartamento em si. Exatamente. Sabe? É pra pessoa usar a área de lazer mesmo da casa. Olha isso. Todas as áreas de lazer aqui, ó. A área das redes que vocês viram aí no clipezinho. A Praça do Fogo pra não fumar um narguírico rapaziada. Mano, muito massa. Muito. Isso aqui, beat tênis. Eu nunca nem sonhei que ia jogar beat tênis. Agora eu quero jogar. Aí vem até com mulher. Coisa boa. Brincadeira. É brincadeira. Rapaziadinha, peguei aqui o contrato em mãos. Mano, eu vou assinar tudinho agora. São, mano, tudo isso aqui de contrato. Eu tenho que assinar todos. E, mano, tô muito feliz. De verdade. Rapaziada, conquistei meu apartamento. Mano, que doideira, gente. Que doideira. De verdade, eu nunca sonhei que eu ia realizar esse sonho. Tá ligado? Eu acho que é um sonho muito distante pra mim. E eu fico feliz quando eu me realizar. De verdade mesmo. Parabéns. 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 Eu acho que eu não esperava isso. Eu acho que eu nunca sonhei em comprar um apartamento. Eu acho que é mais do que eu deveria. É um sonho que eu nunca... Tipo, é uma coisa que eu nunca tinha sonhado. Então, pra mim, tá sendo surreal. Eu nunca pensei em comprar um apartamento. Entendeu? É um valor muito... Tipo, eu não tava no seu sonho porque eu sonhei muito alto. É, não tava no meu sonho porque... É, pra mim, não seria possível. Nunca. Tipo, de verdade. Então, ainda não caiu a ficha. Eu acho que o dia que ele ficar pronto e eu ver pronto, eu vou falar... Caramba, é top e é meu. É top e é meu. É tipo isso, rapaziada. Mano, vou ser sincero mesmo. Vou assinar, mas pra mim, não caiu a ficha. Não, não é. Não caiu. Mas vai cair. Fica tranquilo, Léo. Tipo, eu comprei. Comprou. Comprou. Já é seu. Já é seu. Aí, gente, vou assinar todos esses contratos aqui. E Deus vai me ensuar que vai dar tudo certo em minha vida. Amém. Amém. Começaram as assinaturas. Prepara a mão. É frente e vés? Frente e vés. Coisa boa. Pô, cansei. A primeira folha. Agora só falta 925. A primeira folha. Se inscreva no canal 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 Não ia ser um conteúdo legal pra vocês Ia ser sempre a mesma coisa E vocês iam parar de se desgostar da gente Por isso que a gente é quem é lá na casa hoje Porque a gente traz conteúdo diferente Um conteúdo novo Sempre vem inovando E isso vai dinheiro Tem que gastar dinheiro Pra trazer uma coisa legal Então é por isso Então tentei juntar uma graninha Consegui dar entrada Vou pagar por mês Como se fosse uma casa alugada Só que no final de tudo vai ser minha Então achei isso muito bom Gente, obrigado de verdade Não vejo a hora Alguém comprou ali também, né? É, comprou Na hora que eu falo Mano, comprei um apartamento Tipo, normalmente você chega e fala Comprei um carro novo É um apartamento Tipo assim Meu amigo Vai ser muito massa É isso Gente Mano É isso, né? É isso É isso É isso É isso Rapaziadinha, deu tudo certo, mano Papel assinado Piquezinho feito Já é meu É isso Mãe, já é meu Já era É tudo Meu Já era É meu Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando mesmo Tipo, eu comprei meu primeiro apartamento Rapaziada Vocês não tá ligado E ele me falou Que o meu apartamento Tá atrás dessa parede Aqui atrás dessa parede Tipo, já tem um decorado Decorado Igualzinho Vai ser o seu apartamento Igualzinho Igualzinho E você vai deixar eles curiosos, então? Vou deixar Não vai ser agora, não Não vai ser agora, gente Desculpa Ó É o seguinte Aqui, ó Nessa porta É como se fosse A porta do meu apartamento Como se fosse, assim O meu número do apartamento aqui Eu abrisse E aqui dentro Do meu apartamento Do jeito que eu ia ficar Eu não expliquei muito pra vocês É um apartamento grande É Uma sala grande É Com dois quartos Tem área de churrasqueira Dentro do meu apartamento E Lavanderia Pia Banheiro Suíte Suíte Um Uma Um quarto tem Closet Closet também Então, mano É muito massa É muito grande Tem closet Tem Banheiro 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 E também tem, tipo Na parte da sala Tem outro banheiro Então, mano Um apartamento Isso é grande Vocês sabem que o apartamento Normalmente é pequenico Esse aqui é grande Então, depois Desse vídeo aqui Eu vou combinar com vocês Ainda não tá finalizado, né? Não tá finalizado Em breve eu vou trazer Pra você mostrar pro pessoal Fechou Aí, gente Eu não vou enrolar, não Assim que liberar Essa portinha secreta Pra gente aqui Eu vou mostrar Como que é Meu apartamento pra vocês E, mano Tô muito feliz Igual eu falei Comprei na planta Só tem as imagens De como vai ficar Mas eles falaram Que vai ficar igualzinho O que eu vi Porque você vê O que você tá comprando E na hora de entregar Vai ser desse jeitinho Exatamente Então, esse apartamento Vai ser a mesma coisa Vai estar decorado ele E na hora que eu for comprar Eu vou deixar ele Desse mesmo jeito E afins, mano Muito top Top Gente, é isso Mano Obrigado Vamos estourar chan-chan, então? Vamos Vamos estourar chan-chan? Vamos estourar, vamos estourar Vamos, e aí? A chan-chan Vamos estourar a chan-chan Vamos, mano Então, mano Vamos comemorar Porque eu tô vendo Todo mundo comemorar E eu tô vendo E os caras estourando as coisas Eu quero estourar a chan-chan também Mano, olha De verdade Depois eu quero mostrar pra vocês Os meninos lá de casa No meu apartamento Vai ser massa Massa, massa, massa Eu tô investindo, tá ligado? Um dia eu já tô aí Mano, massa Chegou a grande hora agora Chan-chanzinha E é agora, hein? Mano, e comemoração O apartamento novo Já tem uma vez Eu também Só tem uma coisa, é isso? 3, 2, 1 E... Ai! Meu Deus do céu Vai, vai, vai 3, 2, 1 Chama, chama, rapaziadinha Chama 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 Pra comemorar, então Essa nova conquista da minha vida Um novo apartamento Travíssimo demais Obrigado, gente Todo mundo Parabéns Parabéns Quero agradecer muito a Deus A minha família E principalmente a vocês Isso aqui é pra vocês, rapaziada Ai! Meus fãs que sempre estevem comigo E acreditando nos meus sonhos, tá ligado? Vocês são tudo pra mim Vocês são minha família Porque vocês sabem quando eu tô Num momento difícil Vocês sabem quando eu não tô passando Num momento bem Mano, de verdade mesmo Isso aqui é um sonho Que eu tô realizando hoje Que se não fosse por vocês, gente Nada disso seria Não teria acontecido, tá ligado? Meus amigos Obrigado Parabéns Tô segurando aqui pra não chorar, cara Tô O que vem tá aqui, mano No peito Então Quero brindar com todo mundo Sério Obrigado Nossa, velho Você me desce muito Obrigado, mãe Que conquista, hein, filho Parabéns Muito orgulho de vocês Tem mais aqui É mais uma? É Ele tem um tiro no corpo dele Não sei colocar isso aqui não É tudo bem Quero um também Ai, meu Deus Acabou Gente do céu Mais uma Letícia Como é que chama? Chão, põe? Chão, chão Pega chão Cadê a chão? Ó, Letícia Eu vou te dar uma É só pra você brindar, hein Não precisa beber, não Tá bom? Tá bom? É só pra você fazer tintim pra gente Esse aqui, ó É pra você E pros inscritos Beleza Esse aqui é o meu Pra mim e pra rapaziadinha Pra todo mundo e pra rapaziadinha E é isso, gente Muito obrigado Falou de arroz E muito obrigado Muito obrigado Ele não passa bem Então eu vou segurar a taz com a galera Boa demais Obrigado, gente Mano, eu vou deixar esse vídeozão por aqui Se você gostou Deixa o like, rapaziada Valeu, falou e fui Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti